Polícia Trânsito Município Bobonaro recolhe receitas do dólares americano Rejunida Atosia Sanolo Rasenhad durante a celebração finado. Comandante Polícia Município Bobonaro, Superintendente-Chefe Agostino Gomes da Silva relata durante o finado Polícia Trânsito no DNTT Bobonaro alopassa revista para transporte Hiraknebe, Tamasai, Município Bobonaro durante o finado. E a pasta revista consegue recolher receitas do dólares americano Rejunida Atosia Sanolo Rasenhad. Receitas Hirakne, mas Rússia, utente Sira, nebecomete infração, anessandai redocumento no carta condução. Rússia, secção trânsito, colabora com a DNTT, a Delegação Territorial Bobonaro, Sira, ralo ação, ralo a atividade operacional, trânsito e terreno conjuntamente. Basia da relatoria, nebe apresenta, consegue prender transporte, motor, vocareta, total 61, o processo de Tuerlei, o aplicação coimas, nebeamaca, aplica para quase 2000, neia capital município Maliana. Além disso, o Comando da Escola de Polícia, vamos darmos a pasta revista para o movimento de transporte, e consegue prender motor lima, devemos conseguir que viola o código de estrada, e o processo de Tuerlei. Agustinho Gomes da Silva explica, total receitas nebe recolha durante fulano setembro e outubro, hamutuk dolar americano, rihun sanulo, atusia tolunulo, resingualu. Enquanto janeiro, tomai fulano agosto, Polícia, trânsito, recolha receitas dolar americano, rihun tolunulo, resingrua, atusia hitunulo, resingua. Entretanto, fulano setembro e outubro, Polícia registra acidente sanulo resingrua, fulano numarune, Emaida Magmate, fulano numaruno, Umberto dos Santos, RTT Ali.